Diga meu amor Da história que a gente viveu, eu caí E tudo agora lembra você me ver sem a gente Não dá mais porque sei que sou seu Não dá mais porque sei que sou seu Não dá mais porque sei que sou seu Não dá mais porque sei que Amor é porque é um trabalho E tanta cerca de um eles Obrigado.